Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal, você é do tempo, está aí no vídeo, hoje está dando um vídeo para vocês de como vocês podem estar criando e fazendo Vine Edit pelo aplicativo VivaCut, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer esses edits de Free Fire que fica bem bacana, principalmente se você está fazendo esses videozinhos legais para você postar na sua rede social ou para você realmente estar editando a sua gameplay pelo seu celular usando esse aplicativo, tá? Então enfim, antes de começar esse video não se esquece de já deixar o seu like, de se inscrever no canal e também é claro, tá? Ativar o sininho das notificações para vocês aí de casa não perder nenhum novo vídeo Só lembrando, quero ver geral deixar um like nesse video, tá? Porque o YouTube está recomendando e também comenta aqui embaixo a hashtag e o número do seu like, se eu colocar a hashtag número 1, número 2, número 3 e assim por diante, beleza? Só lembrando que o link para você baixar os aplicativos, os efeitos e tudo que a gente for usar durante esse video vai estar aqui embaixo no nosso último link da descrição E se você aí é novo no canal e não sabe baixar, tem um vídeo especial ensinando vocês a baixarem, tá? Só se procurarem aqui embaixo Bom galera, como você pode ver, eu estou aqui dentro do celular, tá? O aplicativo que a gente vai estar utilizando vai ser o VivaCut, beleza? Vou deixar o link na descrição para vocês baixarem e a gente também vai estar utilizando, tá? O pack aí de highlights para vocês estarem colocando na sua gameplay Então o que você faz? Você grava a sua gameplay aí normal e aí você pega as melhores partes e coloca aqui dentro desse aplicativo, beleza? Eu vou estar clicando aqui para vocês verem como é que faz Aí você clica aqui no mais e adiciona o vídeo da sua gameplay Então no caso eu estou pegando minha gameplay aqui, vou clicar em adicionar e aí vamos precisar estar aguardando aqui agora E aí galera, como você pode ver, tá? Estou aqui com o meu celular com a parte do meu vídeo, você vai selecionar a parte que você mata alguém, tá? Então exemplo, eu peguei aqui a arma e saí atirando E o que você faz? Você pode recortar e deixar só essa parte aqui E outra coisa, você vai precisar estar vindo aqui na opção de colagem e vai estar pegando o green screen que eu vou deixar para vocês baixarem E aí galera, como você pode ver, já peguei aqui, tá? Esse vídeo e tal, que é o vídeo que tem a parte aqui de fogo para a gente estar colocando Você clica aqui na opção embaixo de chroma, tá? E você vai precisar estar tirando toda essa parte aqui que é preta, beleza? Então você seleciona aqui e aí você pode estar tirando e tal Mas se você não achar que ficou tão legal, você pode ir regulando aqui na opção de chroma, tá? Pode colocar precisão e pode vir aumentando até ficar aí o tanto que você quiser E aí você pega esse vídeo e ajusta aqui na mira da sua arma, tá? Essa arma aqui que eu estou, ela não é uma arma redonda Ela é uma arma que é meio quadradinha, então não fica muito bom Mas é mais ou menos assim que você precisa estar deixando Você precisa estar colocando aqui tudo certinho para quando ele estiver atirando, estar aparecendo E aí depois que você já terminou de atirar, você vem e corta essa parte tipo para cá E deixa só até onde fica a mira da sua arma, beleza? Até onde aqui ó, você faz o kill E aí você pode estar dividindo esse seu vídeo Porque não precisa estar colocando parte que não é interessante aqui dentro, beleza? E aí galera, depois que você for cortando e for colocando, tá? Em partes legais aí da sua gameplay Aqui no meio você pode estar colocando transições, tá? Tem algumas transições aqui Essas primeiras eu acho que fica bem bacana, que todo mundo gosta de utilizar E aí você pode usar tipo essas transições que giram aqui a tela Ó, que fica legal Ou essas transições aqui ó, que estão tipo aumentando a tela Que são as primeiras aqui ó Cadê? Tipo essa daqui Fica bem bacana E aí basta você ir testando e vendo se fica legal ou não ó Fica bem bacana e aí você vai adicionando Então eu vou estar criando umas aqui e eu já mostro para vocês E aí galera, você pode estar colocando aqui, tá? Essas opções de fogo Pode estar ajustando aí do jeito que você quiser Pode estar colocando tudo certinho Pode estar arrumando aqui ó Essas transições que ficam bem bacanas para você estar adicionando E aí você pode estar fazendo aí uma seleção dos seus melhores momentos, tá? Depois outra coisa que a galera coloca é uma música aqui embaixo Você pode estar selecionando Coloca uma musiquinha aí que você acha que fique legal, tá? Pode ser até mesmo uma música aí meia dessas famosas Basta você não adicionar um grande tempo dela, tá? Coloca menos aí de 11 segundos Que fica de boa E aí vai ficar o seu edit de Free Fire aqui dentro, ó Para vocês aí estarem utilizando Que fica bem legal, ó E depois de pronto, basta você estar clicando aqui em cima em exportar Está selecionando a resolução que você quiser E está aguardando o vídeo ser produzido aqui dentro, beleza? Mas então, lara, peço os vídeos Se você gostou não esquece, tá? De já deixar o seu like De se inscrever no canal Só lembrando, tá? Tem vídeo aqui no canal De como você pode estar editando gameplay Como você pode estar colocando facecam Mas então, lara, peço os vídeos Se você gostou não esquece, tá? De já deixar o seu like De se inscrever no canal Só lembrando Tem vídeo aqui no canal De como você pode estar colocando Facecam nas suas gameplays De como você pode estar editando gameplay pelo seu celular Vou deixar tudo aqui em cima Para vocês clicarem e ir lá conferir Falou? Enfim, nosso salve de hoje Vai ser pro Kevin Tutoriais Se é pra você Obrigado por assistir Se é pra você Se é pra você Obrigado por sempre estar acompanhando, tá? E o nosso último salve Vai ser pro Gesiel Alencar Pereira Se é pra você Obrigado por comentar em todos os nossos vídeos, tá? E você aí que está assistindo Quiser aparecer nossos próximos vídeos Só comentar aqui embaixo Com a hashtag Manasalve Aproveita e pode comentar várias, várias vezes Quem tiver dica de vídeo Também pode estar comentando, tá? Que eu sempre estou pegando dicas aqui embaixo E você também pode estar comentando Lá no nosso Instagram Arroba Leandro Silva Dantas Pode me seguir Curtir a nossa foto E comentar lá Que eu pego o seu comentário Falou? Enfim Enfim Assistir nossos vídeos anteriores Clicando aqui desse lado Segue a gente Nas nossas redes sociais, tá? Tem nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter Tá tudo aparecendo aqui embaixo E enfim Obrigado a todos Valeu Falou E eu Fui